Pessoal, vamos aos nossos vídeos corriqueiros, né? Eu tenho tido bastante consulta de alguns criadores que tem problema de pegar um trinca, que a gente fala pregueiro, pra fazer ele cantar fora de casa. Vou dar a dica pra você que tem um trinca que não canta fora. Você canta na tua casa, você tira fora e ele cai duro. Isso muitas vezes é uma falta de manejo, traquejo, tá? Então o pássaro, condicionamento dele, que ali é o ponto, ali tá a fêmea dele, então quando você tira fora ele não cai duro. Então eu consegui, ao longo das minhas vidas, botar vários trincas, pregueiro. Aliás, eu até dei um tal de revelação, que passei para o Bill, né? Na época. Ninguém queria, era um passarinho muito rápido. Dava 18, 19 cantos por minuto, só que só em casa. Sai do portão pra fora, caia duro, esfriava. E eu acabei pegando esse passarinho, trabalhei ele um ano, até botar ele pra cantar na roda, 170, 180, 190 cantos, e acabei passando por um amigo meu que é o Bill. Você lembra muito bem do revelação, um boiadeiro, três notas com boi. Como fazer? Simples. Pra mim, foi simples. Eu tive que apanhar um pouquinho, mas não é tão simples assim. A primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, arrumar uma fêmea, acasalar ele, tá? Ele leva uns 30 dias pra acasalar totalmente, você vê que tá acasaladinho. E você pega ele, olha bem, presta bem atenção. Tô dando essa dica pra você, o criador novo que tá começando agora. Muitos sabem, mas não passam, mas eu tô te passando. Você leva ele dentro do teu carro, aonde você for, com ele encapado e a fêmea é do lado. Aonde você for, nada ele tirar, a capa vai puxar ele. Vai levar, leva a fêmea é do lado. No carro, aonde você for, tem café ao cantando, você tá com ele encapado e a fêmea é do lado. Aonde for, dentro do teu carro, se tiver carro, melhor ainda. Deixa ele dormir dentro do carro, com a fêmea, tá? Funciona, tá? Isso funciona. Deixa os vidros abertos pra não faltar arma, tudo bem. Aí você vai sair, vai levar na casa do amigo, se tiver cantando a baderna, uma brincadeira. Se é ele dentro do carro e a fêmea é do lado, tá? Ele não vai cantar a primeira vez, a segunda, mas ele percebe que a fêmea tá ali. Então você desce com ele encapadinha, a fêmea é encapadinha, a galinha é pequena, tá? Isso quando passa aí tem potencial, tá, pessoal? Você quer investir, quer ver se ele vai cantar fora, levar pra um torneio, tá? E onde você for, você leva ele a fêmea. E você vai fazer isso aí uns, dois, três meses. Ele vai condicionar a mente que ele saiu de casa, ele acostumou no carro, a fêmea tá do lado. Todo lugar que você for, a fêmea é pior, ela vai acostumando também. Ele sabe que ela tá, ele percente, o bicho não é bobo, ela trinca. Ela pior, ele diz, opa, é a minha fêmea. Então ele começa a pegar brilho. Então todo lugar que você levar, pra ele vai ser a mesma coisa, tá no prego. E a fêmea tá do lado. Então você vai condicionar a mente desse passarinho, aonde ele estiver, mesmo que ela não esteja. Eu já fiz isso com coleirinha. Condicionei ele dentro do meu carro, botei ele pra cantar na roda sem fêmea. Mas ele sabia, ele ia com fêmea. O carro, a fêmea tava lá dentro. Fiz isso durante uns três, quatro meses direto. Um colega chamado Maquininha, eu botava ele na roda. E se eu falo pra você que tem um ferrel, percebeu. O ferrel, que é um grande passarinho amigo meu, muitos viram. Até o... O Marcelo também percebeu. Que eu levava sem fêmea. Eu falei, não, não, é o carro. Ele entrava a condicionamento que a fêmea tava ali do lado. E não dava. Tá ok? O trinca é bem mais fácil. Dá menos trabalho. Então esse é o processo. Pega, casalá ele. Pega a fêmea. Casalou? Vai sair com ele? Ele não... A primeira vez, segunda vez, terceira vez, ele não vai cantar. Vai continuar frio. Só que ele começa a perceber que a fêmea tá do lado. E começa a perder o... A jogada de tá no prego. Então, todo lugar que você for, a fêmea tá do lado e ele faz o ponto. Ele acostuma a cantar fora. É dessa maneira. Olha, paciência, tá? Tem que ter paciência, que falta no grande parque dos nossos criadores de pássaro. É a paciência. Então, se você tem um pássaro com potencial de canto, muito bom. Porque ele não canta fora de jeito nenhum. Mas canta bem no prego, ele é um monstro. É esse condicionamento. Tá? Você condiciona ele. Casala ele. Pra ele pegar brilho. O que faz um pássaro cantar, disputar, é tudo. É o acasalamento. É o ponto dele, é o território dele, é a fêmea dele. Ele vai lutar por ela. Então, vai levar na casa do amigo meu. Aí não vai cantar. Deixa ele encapadinho. E a fêmea é do lado. Você vai perceber que depois de um mês... Eu tô voltando até falar isso aí. Eu tô explicando bem pra você entender, pessoal. Que depois de um mês, dois meses, ele começa a cantar encapado. Mas você não puxa ele ainda. Deixa ele pegar bastante ordem mesmo encapado. Aí você vai tirando a capa devagarzinho e a fêmea continua encapada. Aí você pendura ele longe dos outros trinca. Deixa ele disputar um pouco. Encapa. Leva embora. E vai aproximando. A hora que ele pega, ele pega, abriu. Pega, abriu. Pega, esquece. Pega aquele negócio de cantar só no prego. Isso é um trabalho. Fiz isso com vários passarinhos e consegui ter êxito. Tô passando pra vocês porque aconteceu comigo. Não foi só... E passei pra outros criadores também. Fazer a mesma coisa. Não foi só um passarinho que eu coloquei. Um trinca-ferro. Não. Foi vários assim. Tá? E passarinho de potencial bom. Que deu um puta passarinho bom no torneio. No final das contas, passarinho... Já até morri. Porque faz tempo isso aí também, né? Põe numa época de 95, mais ou menos. Tá bom? Essa é a dica. Paciência. Isso é o que eu mais falo aqui nos meus vídeos. É a dica como você botar... Isso funciona pra coleirinha. Funciona pro trinca-ferro. Qualquer outro passarinho. Principalmente trinca-ferro. Que é uma árvore que a casala... E quando ele pega abriu, ele vai embora. Tá? Essa dica tá dada. Se tiver alguma dúvida, entra no canal. A gente explica mais ainda. Tá bem explicado, tá? Pra vocês, pessoal. Então, vocês olhem bem. Prestem atenção nesse vídeo. Tá? Eu vou gravar outros explicativos. Mas essa aí é essa dica. Como fazer seu trinca. Que é um pregueiro que só canta em casa. Cantar fora. Disputar, hein? E, independentemente, ser um campeão de roda. Tá bom? Agradecidos, meus amigos. Agradecidos, meus amigos.